A noite caiu na minha alma A rica e triste sem querer Uma sombra meio lindo Meio lindo, meio lindo Me abraçou E na sombra do meu bem Que viveu a tanto tempo Me abrazou com tanto amor Me abertou com tanto fogo Me beijou e consenou Depois que eu devagarinho Me disse adeus com a cabeça E saiu, fechou a porta Ouvi seus passos na espada Depois mais nada acabou Ouvi seus passos na espada